O Alex, ele já deu um pitaco aqui, ó. Neste mesmo artigo, achei interessante a passagem abaixo. De fato, foi a pandemia que inaugurou o capitalismo cibernético, e ele exemplifica aqui, exemplifica não, ele expõe a frase que ele tinha visto, que é as novas subjetividades afloradas no capitalismo cibernético globalizado. Pô, aliás, antes de terminar, eu posso dizer que eu tenho pessoalmente um leve incômodo com esses nomes compostos que são muito grandes e que, de certa forma, eles carregariam vários conceitos, sabe? Vários conceitos, vários conceitos, né? Nesse texto é utilizado a lógica técnico-economicista, o capitalismo cibernético globalizado, a gente consegue ser mais simples pra falar sobre isso sem perder o rigor. Eu acho, tenho a impressão. As novas subjetividades afloradas no capitalismo cibernético globalizado potencializaram as carências humanas por distração e sufocaram os afetos vinculados à alteridade e à democracia. E aí, o Alex, a provocação dele é a distração sempre foi uma técnica de dominação do patriarcado. Não é como se tivesse nascido com a pandemia. Não é como se tivesse nascido através de uma ascensão da cibernética, né? Ou uma ascensão da globalização. E ele termina. Seriam apenas processos de modernização conservadora enviesada via uso benéfico da tecnologia. Essa parte, especificamente, eu acho que eu não peguei. Esse comentário especificamente. Essa associação também tão automática, né? De que, como se... Olha, em última medida, essa leitura, ela é, de alguma forma, machista. Volto a dizer, se alguém quiser comentar aqui, ver o que acha, mas... Porque dá a impressão que houve uma espécie de infância da humanidade, né? Uma infância matriarcal da humanidade e que os homens, com a sua pujança, criaram a técnica, né? E ao criar a técnica que criaram o patriarcado, que só seria possível uma sociedade com os... com as mesmas recursos técnicos que nós temos hoje, se fosse uma sociedade patriarcal, né? Porque essa foi uma espécie de evolução proporcionada para uma sociedade patriarcal e nós deveríamos, na verdade, fazer uma regressão para um estágio infantil da humanidade que seria mais feminino. Então, não sei, em última instância, acho essa leitura até um pouco machista, mas, enfim, debate. É possível até matar a pau num dos parágrafos seguintes, onde, após realizar essa crítica que a gente está lendo aqui em conjunto, se chega à conclusão de que o fato é que, na dinâmica patriarcal milenar, a sociabilidade democrática sempre foi uma exceção e a sociabilidade imperialista, a regra. A gente pode concordar com isso, né? Assim, a história da humanidade ficou suscetível e vivenciou muitos momentos de barbárie e de profunda regressão civilizatória. A mais recente foi vivenciada durante quase todo o século XX, com duas guerras mundiais avassaladoras e regimes totalitários, que dizimaram milhões de vidas humanas, deixaram sobre escombros as infraestruturas dos países beligerantes, destroçaram ricas tradições culturais e infligiram o flagelo da fome e da inanição a milhões de pessoas. Eu imagino que essa seja uma crítica à colonização feita em África, à neocolonização no Oriente Médio. Não está no mesmo período, né? Ali que talvez ele tenha deixado explícito. Mas você fica com esse gostinho subjacente de que isso é a crítica ao nazismo e comunismo? Os regimes totalitários que causaram a fome? Quando você fala em regimes totalitários, é sempre dar essa impressão, né? Que, ah, é o totalitarismo, né? Como se fossem coisas semelhantes, que você deveria almejar, então, uma democracia que é uma democracia que nunca existiu. Que é essa democracia da Grécia Antiga que nunca existiu. Uma democracia inclusiva, sem guerras, baseada no puro afeto, coisa e tal. E que se você forçar um pouco mais a barra, você pode entrar ali nos meandros do totalitarismo, né? Vamos tentar, assim, vamos resistir de uma forma amena, mitológica, uma resistência do afeto, né? Eu acho interessante que, assim, a crítica sobre o ápice da modernidade ter gerado uma barbárie incomensurável, pô, ela já existe, é clássica, ela passa pela escola de Frankfurt, e eu acho que eu poderia citar o... Até o Bauman, ele tem uma análise própria com fonte na escola de Frankfurt, para poder falar sobre como que, de fato, se chega numa modernidade com o ápice da destruição ali. O ápice da modernidade gera o nazismo, né? Gera as técnicas e tecnologias utilizadas como parte da gestão e da política do nazismo, por exemplo, mas que, ao mesmo tempo, dá condição para que a sua superação nos leve a uma sociedade qualitativamente diferente, né? Uma sociedade que não seja regida pela mesma lógica que é tecnológica, técnica, né? Técnica e tecnológica. Essa crítica, eu acho super relevante. Eu não discordo que o ápice da barbárie é o ápice da ciência, é o ápice da modernidade. Não me parece banal dizer isso, inclusive. Também acho. Nisso eu não discordo dele, não. Eu acho que... Sabe que o Fernando Pessoa tem aquele poema que eu adoro, que é o Lisbon Revisited, que ele fala que eu sou um técnico somente dentro da técnica, né? E a parte disso, eu sou um doido, né? E ele fala num momento histórico muito interessante. Qual a potência do Fernando Pessoa ali na década de 20, falando que ele é um técnico somente dentro da técnica, esse heterônimo Álvaro de Campos? Que é isso, cara. Eu vou usar a técnica somente dentro de uma certa circunscrição de uso dela técnica. Mas não quero que essa minha técnica seja utilizada como um discurso político, um discurso para as massas, um discurso de evolução, um discurso de superação, um discurso futurista, que é muito forte ali na Europa, no século XX, inclusive por fascistas, né? Então, ao reduzir a técnica somente para o uso técnico, digamos assim, laboratorial num momento como esse, né? Dizer que ele é um técnico somente dentro da técnica era o que se estava precisando, na verdade, naquela época. Porque o governo tecnicista ali do início do século XX era o governo que você tinha que gerir tudo pela voz dos cientistas. E quem eram os cientistas? Eram os positivistas. E quem eram os positivistas? Eles eram racistas, eugenistas, né? Então, interessante o poema do Álvaro de Campos, Lisbon Revisited. O Alex Lago, ele diz assim, ó, penso que a pandemia aflorou e muito a porofobia. A porofobia é a repulsa, medo aos pobres, né? Aos pobres. Sendo bem direto, assim. Medo de pobre, repulsa a pobre. Existe um documentário que está disponível no YouTube a respeito de Alphaville. Eu vi ele esses dias porque teve um canal de um youtuber que reagiu a esse documentário, estava acompanhando ali o react dele e tal. E é um documentário, tem episódios, né? E o primeiro episódio meio que são entrevistas com os moradores de Alphaville. E quase todos os moradores, as moradoras ali de Alphaville, elas falam, nossa, é muito difícil morar aqui, né? Porque aqui tem tanta... Tem tanta coisa, a gente tem muita comida, abundância, essa é a palavra. Tem tanta abundância, né? E do lado de fora tem tão pouco. E acabou. Tipo, foda-se, posso conviver com isso, saca? Incomoda, mas posso conviver, saca? Tem uma hora que uma moça, ela diz o seguinte, aqui é mais seguro, né? Aqui é mais seguro, posso andar tranquilo pelas árvores e tal, sem me preocupar, né? Tem as suas vantagens, apesar de ficar muito presa. Tem um rapaz que ele passeia com os cachorros. Sabe o alçapão de estádio de futebol? Tem um desse em torno de um dos condomínios ali de Alphaville, para separar da cidade, né? Para separar da pobreza, dos pobres. Tem lá dois muros, né? Entre muros. Nesse entre muros, o cara passeia com os cachorros ali, né? Que é um espaço livre onde dá para deixar os cachorros seguirem e passear com eles. Cara, esteticamente, é a coisa mais bizarra do mundo, né? Um passeio num alçapão, né? Um passeio no entre muros. Um passeio justamente naquilo que está separando você da pobreza, do mundo, tá ligado? Aliás, a imagem, quando eu falo, a figura pode ser parecida com um passeio na... no... como é o nome? A muralha da China. Pode parecer com isso, né? Mas não tem nada a ver, gente. Não tem um quê cultural, não tem um quê histórico, não tem uma beleza estética própria, não tem fruição nenhuma. É um entre muros, um entre muros ali, concreto, concreto, entre muros, né? Que é se alguém pular o primeiro ainda vai ter que pular o segundo, é isso, acabou, acabou. E alguém passeando ali e desfrutando dessa segurança ou dessa liberdade de passear pelo entre muros. E ao mesmo tempo se distanciando de uma maneira muito caridosa e de certa forma a uma ingenuidade maligna, né? De quem está do lado de fora. Eu acho que das expressões da repulsa ao pobre, repulsa a pobre, a pior delas é essa, travestida de um medo relacionado à segurança. E não relacionado à pobreza. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve um abaixo assinado em São Paulo pra que não construíssem prédios pra moradia, né? Pra moradores de rua no centro. O pessoal de Bom Retiro, do bairro do Bom Retiro fez um abaixo assinado pra que não fizessem isso. Porque construindo moradias populares desvalorizaria os imóveis ali do pessoal que mora no lugar. E o segundo ponto é e geraria insegurança. O primeiro ponto, o primeiro ponto do abaixo assinado, desvalorização dos imóveis, segundo ponto, insegurança. Não fica claro que isso é medo de pobre? Repulsa a pobre? Sim, eu acho que a nova... a nova ideia de superioridade racial atualmente, ela se traduz no termo cidadão de bem. E quem é o inimigo do cidadão de bem? É o bandido. E qual o melhor tratamento para o bandido? Matá-lo. Bandido bom é bandido morto. Pra defender, pra assegurar a vida do cidadão de bem. Ok, por um recorte de de classe, de raça, esse cidadão de bem é o cidadão que tá dentro do condomínio. é o cidadão que se se comete crimes e de fato comete como todos de alguma forma, em alguma medida, nas nossas vidas cometemos crimes, né? Porque crime crime tem a ver com desigualdade e a sociabilidade que se cria em torno dessa prática, certo? Então, pessoas ricas vão cometer crimes sonegando impostos, elas podem cometer crimes baixando filmes de torrent na internet, baixando coisas assim, porque dentro de uma certa sociabilidade não vai fazer mal. pra quem tá numa favela de frente com uma boca de fumo, é lógico que entrar nesse mundo faz quase parte ali da vida. Então, crime tem a ver com essa sociabilidade, com essa sociabilidade. Mas como que o cidadão de bem quer resolver esse problema? Alterando essa sociabilidade, uma sociabilidade que é relegada basicamente ao tráfico dentro das favelas, de alguma forma incluindo essas pessoas, acabando com a desigualdade que faz com que essas pessoas vivam nessas condições? Não. Quer acabar com essas pessoas. Quer acabar com essas pessoas. Então, a lógica do bandido bom é bandido morto, né? Tão alardeada pelo cidadão de bem, nada mais é do que uma lógica racista, né? E classista. O pobre bom é o pobre morto. Pra gente refletir esse ponto que o Alex trouxe, eu vou deixar primeiro, eu vou ler em conjunto, rapidamente, vou ler em conjunto o abaixo-assinado do pessoal de Bom Retiro, só pra exemplificar essa porofobia, e depois eu vou mostrar alguns dados sobre moradores de rua em São Paulo pra gente fazer aqui o contraste e entender o quão claro fica que importa mais a lógica financeira do que a lógica da vida, da moradia, do viver a vida, né? Humanidade que se dane no fundo, né? Ó, nós moradores do bairro Bom Retiro, abaixo-assinados, residentes e domiciliados na região adjacente ao terreno municipal localizado na Avenida dos Estados número 900, área que era ocupada pelo Detran São Paulo, nos valemos do presente documento pra informar que não podemos aceitar a implantação do projeto Vila Reencontro, pertencente ao programa Reencontro da Prefeitura da Cidade de São Paulo. O projeto de construção de um empreendimento com 330 unidades de casas voltadas a 1.674 pessoas em situação de rua no terreno ocupado anteriormente pelo pátio do Detran de São Paulo. Mostrará grande desvalorização dos imóveis e grandes problemas de ordem pública como insegurança, tráfico de drogas se pressupõem, se pressupõem, baderna e conflitos, entre outros que possivelmente teremos de enfrentar. Sugerimos que o terreno e prédio nele localizado seja ocupado por algo valoroso e importante para o nosso bairro, como um hospital, posto de saúde, escola, creche ou mesmo a instalação de alguma secretaria a órgão governamental como era anteriormente. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento à vossa apreciação e nomeamos a senhora Kelly Storale, e-mail tal, telefone tal, como nossa representante, caso sejam necessários maiores esclarecimentos. Fica claro aqui que é interessante isso, insegurança, tráfico de drogas, baderna, conflitos, tudo entra naquele guarda-chuva do pode ser. É virtualmente possível. É porque justamente está partindo da premissa de que essas pessoas, elas não se tornaram de alguma forma usuários de drogas e traficantes por conta de uma série de desvantagens na vida dela. Parte-se do pressuposto de que elas são, elas são perigosas, a constituição física delas, elas são pessoas atávicas, é a velha lógica é isso, de pessoas inferiores, né? Vejam, tem homeogenia por trás disso, elas são pessoas inferiores, elas não estão nessa situação por conta de desvantagens nas suas vidas, não, elas estão nessa situação porque elas quiseram estar nessa situação porque elas são assim, porque isso faz parte da morfologia delas. O que é ridículo, o que é ridículo, né? E me mostra um certo nível de pensamento da classe média que é isso, né? É o que você falou, essa representação desse termo que eu nem conhecia, foi apresentado aqui pelo Alex que é a purofobia. Confesso que eu não conhecia esse termo. Só pra gente contextualizar isso com alguns dados sobre a cidade de São Paulo. Vejam que coisa triste, na verdade. Foi feito um levantamento, na cidade de São Paulo são 42.240 pessoas vivendo nas ruas. O país tem 180 mil pessoas vivendo em situação de rua, morando na rua. Vamos fazer uma conta rápida só pra ver qual é a porcentagem de São Paulo? Bom, a gente tem 42.240 pessoas vivendo na rua. São Paulo é a cidade que mais tem moradores de rua do Brasil. São Paulo é a cidade que mais tem. E a gente tem justamente esse elemento interessantíssimo que é o ódio ao pobre pra impedir que essa cifra diminua. só pra fazer a conta rápida. Vamos lá, gente. Rapidamente aqui, ó. Rapidamente, vamos lá. Calculadora. A gente tem aqui 4 mil... Qual o número mesmo, aliás? Até me confundi. A gente tem um número de 42.240. 42.240. 42.240. E a gente tem uma população total que é de 180 mil pessoas. Vamos ver a porcentagem que representa o nosso querido São Paulo, né? 180 mil. Porra, é 23%. 23,5% só da cidade de São Paulo. Isso é muita coisa. Isso não é brincadeira, né? Só numa cidade, né? Tá certo que é a maior cidade, mas mesmo assim é alarmante. E aí A gente tem um número a gente tem um número de 11,240. A gente tem um número de 1,540. E aí a gente tem um número Obrigado.